o passo a passo para você otimizar o seu site WordPress em 2023. Se você tem um site simples, uma página de captura, uma loja, uma página de vendas, o que for, você precisa ter um site rápido, você precisa ter um site que abre em menos de 2 segundos. Bom, e é isso que eu vou te ensinar hoje, nesse vídeo, você vai terminar de assistir esse vídeo, você já vai ver o resultado dentro das suas páginas ainda hoje. E aí galera, tudo bom? Meu nome é Thales Avelar, sou criador aqui do canal do WP Descomplicado, desenvolvedor de sites há mais de 10 anos, especialista em WordPress, entre muitas outras coisas, engenheiro, músico, noivo, é o Rodrigo Hilbert aí do WordPress, só faltou ser bonito. Bom, e antes da gente começar a otimizar o seu site, eu preciso te explicar por que você tem que fazer isso. Segundo uma pesquisa do Google do ano passado, sites que demoram mais de 2 segundos para eles poderem carregar completamente, eles perdem até 5% de conversão. Imagina o seguinte, você vai num restaurante, senta na mesa e fica esperando o garçom te trazer o cardápio do restaurante. O que você vai fazer? Se ninguém te trazer nada, ou você vai levantar a mão, porque você já está no restaurante, ou simplesmente você vai pensar, cara, se o atendimento está assim, imagina a comida, não vou ficar aqui, levanta e vai embora. E é exatamente isso que acontece com o seu site. Você está lá rodando seus anúncios, as suas campanhas, e a pessoa, poxa, achei seu anúncio interessante, cliquei lá, sua página não carregou. E aí o que acontece? Você tem muitos cliques no anúncio, porém poucas visualizações na sua página de destino, ou seja, pessoas que de fato visualizaram a sua página. Ou seja, em outras palavras, você está queimando, jogando dinheiro no ralo. Mas é isso que a gente vai resolver hoje. Eu vou te ensinar, através da otimização, que é possível sim aumentar essa taxa. Ou seja, quanto mais rápido o seu site for, menos tempo ele demorar para abrir, mais pessoas vão visualizar a página de destino. Ou seja, você vai aumentar a taxa das pessoas que clicam no seu anúncio, ou que clicam no link, e de fato veem a sua página. Isso nós chamamos de Connect Rate, ou taxa de conexão. Então hoje você vai conseguir aumentar esse Connect Rate para uns 70% a 80%, que já é muito maior do que a maioria dos players aí no mercado. Sem mais enrolação, já vamos aprender agora. Antes disso, só peço, deixe seu like, curte esse vídeo, compartilhe com aquele seu amigo, aquela pessoa que está precisando, e se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda terça e quinta tem um vídeo novo, exclusivo aqui no canal, de coisas que você pagaria, cursos para as pessoas te ensinarem. A minha ideia aqui no canal é trazer coisas que eu desenvolvi ao longo dos meus anos, e que as pessoas cobram 300, 400 reais por assunto para poder te ensinar. Vai ter coisa aqui que a pessoa vai pagar 2 mil reais numa mentoria, e aí eu vou te ensinar de graça. Meu intuito é ajudar você e poder transmitir o máximo de conhecimento possível. Então agora a gente vai aprender a otimizar o site aqui na tela do computador, e fica até o final, que se você tem o pixel do Facebook instalado no seu site, até mesmo alguma coisa do Google, e você utiliza isso no seu site, eu vou te ensinar a disparar isso de uma forma mais rápida. Então fica comigo aqui até o final, para você aprender a fazer isso da forma correta. Bom, sem enrolação, estamos aqui na tela, vamos lá, vamos começar, é só seguir o meu passo a passo, que não tem erro, beleza? Bom, aqui a página que a gente vai utilizar é essa daqui, amandaferreiramaster.com.br caminho recomeço. Isso aqui é uma cliente que eu tenho, tá? E ela, essa página de captura foi feita por uma outra pessoa, e ela precisa apenas fazer essa otimização, tá? Isso aqui é uma página simples de Elementor, só que ela tem bastante imagens, tá? Isso aqui é uma imagem, isso aqui é uma imagem, aqui de fundo tem uma imagem, aqui é texto, mas aqui também se torna uma imagem. O que você vai fazer? A primeira coisa, a gente tem que diagnosticar o seu site. Aqui embaixo na descrição, pessoal, todos os plugins, links, códigos que eu for utilizar, vão estar no arquivinho aqui do Google Drive, disponível gratuitamente para você. Mesmo que os plugins são pagos, eu estou te dando uma cópia aí, GPL, para você poder estar utilizando, tá bom? Bom, o primeiro site que a gente vai, a gente vai trabalhar com dois sites aqui. O primeiro é o GTmetrix, que vai medir o tempo de carregamento do seu site. O que você vai fazer? Você vem aqui no GTmetrix, vai estar aqui embaixo o link, você coloca a URL aqui, copia e cola a URL da sua página. Eu recomendo você fazer uma conta gratuita, não tem problema nenhum. E aqui, em opções de análise, eu sempre gosto de colocar São Paulo Brasil. Por quê? Porque os meus clientes estão aqui em São Paulo. Se você tem clientes fora do Brasil, deixa aí sempre no servidor mais perto da onde você, onde seus clientes vão acessar. Em paralelo, você vem aqui no Google Page Speed, também vai estar o link aqui embaixo, cola o link aqui e clique em analisar. E bom, você deve ter mais ou menos uma situação hoje no seu site assim, uma nota 30, uma nota 50, mobile. Thales, aqui em computador, eu tenho uma nota 93. Pô, tá boa pra caramba. Sim, a nota tá excelente. Só que, pessoal, 98% dos usuários que clicam em anúncio, que realizam compras, são através do celular. São dados do Facebook, tá? Então, a gente tem que focar aqui em celular. Aqui no GTmetrix, olha, olha que interessante. Thales, eu tô com nota A, pô. 88 de estrutura, 99 de performance. Só que, pessoal, esqueçam as notas. Primeira coisa, esqueçam as notas. Vamos focar aqui em coisas importantes. Nós vamos analisar uma coisa no Page Speed e três coisas no GTmetrix, tá? Vamos começar aqui pelo GTmetrix. A nota tá boa, a nota tá tranquila. O que a gente vai analisar? Primeira coisa. Nessa linha do tempo aqui, a gente vai vir aqui em TTFB. O que é isso? É o tempo que o servidor tá atrasando o teu site. Como que você resolve isso? A gente vai aprender a resolver isso hoje no lado do WordPress. Mas isso aqui, ele te mostra que você precisa ter um servidor melhor, tá? Então, se você tem HostGator, Hostinger, LocalWeb, cara, esses servidores são todos horríveis, tá? Não são servidores bons. Ah, tá, está falando mal da empresa. Não. Então, geralmente, pessoal, eles falam assim, ah, contrata um plano M, contrata um plano P, né? Não compensa porque o que você tem de recursos é muito pouco. Então, isso vai acabar atrasando o teu site. Então, qual que é o ideal, pessoal? Primeira coisa, já uma dica, já anota aí. Ter um servidor no Brasil. Qual que é o problema de ter um servidor no Brasil? Geralmente, são mais caros, tá? Mas, tem uma indicação, tá aqui embaixo o link também. Mas, eu vou abrir pra vocês aqui. Que é a hospedagem que eu coloco todos os meus projetos. Desde o pequeno até o maior que eu tiver. Cara, custa apenas R$29,90 por mês. É uma hospedagem voltada pra WordPress. Otimizada. Tem suporte no WhatsApp. E o melhor de tudo é que eu não tô ganhando um centavo pra fazer merchandising deles. Mas, eu tô divulgando porque eu sei que o produto é bom. Eu confio nessa hospedagem. A gente acabou se tornando aí uma parceiro de longa data. Então, assim, a hospedagem dos caras é diferenciada. Eu tenho certeza disso, tá? Esse site aqui, ele tá nessa hospedagem. Só que ele tá aqui atrasando isso aqui. Porque eu ainda não fiz as otimizações, tá? Se você estiver na HostGator, com certeza isso aqui vai estar muito grande. Primeira coisa que você vai olhar, TTFB. A segunda coisa é esse Full Loaded Time, que é o tempo total de carregamento da sua página. Aqui precisa estar em menos de 2 segundos. Se você já tem um servidor bom, igual aqui é o meu caso, ele já vai estar ali próximo dos 2 segundos. Agora, esse site, ele tava na HostGator. Cara, ele tava tendo, tipo, tava demorando 6 segundos pra poder abrir. Então, tenha um servidor bom. Não precisa ser necessariamente AirRhodge, mas eu tô te dando uma indicação do que é o melhor pra você. Tá bom? Aqui, pessoal, Full Loaded Time, 2.8 segundos. Precisamos reduzir isso aqui pra menos de 2 segundos. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, você vai... Aqui tem aqui algumas coisas que tem lá no PageSpeed também, que a gente vai depois ver com mais calma. Mas o importante é isso aqui, ó. Page Details. Details, que são os detalhes da página. E aqui, o que você tem que ver, ó? Tamanho total da página, 772 Kbytes. O que eu tô percebendo aqui nesse gráfico? Eu tenho 430 Kbytes de JavaScript e 229 Kbytes de imagem. E um pouquinho aqui de fonte. Se você usa Google Fontes, aqui nesse site eu não uso. Mas se você usa, provavelmente você vai ter um peso enorme com fontes. A gente vai aprender a fazer aqui também, tá? Então, eu já sei que eu tenho que reduzir aqui o tamanho do meu JavaScript das minhas imagens. Se o seu fonte tiver uns 400, 500 Kbytes, que são fontes do Google, a gente vai aprender a reduzir isso aí também. Então, primeiro, a cascata do seu site, que é isso aqui. O segundo, o Full Loaded Time. E o terceiro, o tempo total de conexão. Já no PageSpeed, o que a gente vai olhar, pessoal? Essa aqui, ó. Time to Interactive, 6.3 segundos. Então, no GTmetrics, ele tá me dando uma coisa no computador, tá? Tá batendo aqui, mais ou menos. Mas no celular, ele tá demorando 6.3 segundos pra você poder interagir com a pessoa. E aqui, ele já te deu algumas coisas, ó. Reduz o JavaScript não utilizado, que é o quê? Aquilo que tem no site, mas a gente não tá utilizando, né? Que é justamente esse tamanho aqui de JavaScript. Às vezes, você pode tá carregando muito JavaScript, mas não tá utilizando. Eliminar recurso que impede a renderização. A gente já vai resolver isso. E imagens, ó. Disponibiliza imagens de formato de geração, que é o quê? A gente vai falar de imagens depois, eles vão entender. Eles já não vão entregar o ouro de uma vez. Então, você entendeu que aqui é basicamente imagens. É a base que a gente vai aprender a fazer agora. E um servidor bom, tá? Então, entendeu o que tá acontecendo no seu site? Beleza, agora vamos seguir o passo a passo e vamos pra prática. Bom, vim aqui, tô aqui no WP Admin. E aí, aqui embaixo nesse link do Google, vão ter, além de alguns links, vão ter alguns plugins que a gente vai utilizar. Aqui nós vamos utilizar três plugins. Deixa eu só olhar aqui na minha colinha pra ver se são três mesmo. Isso, são três plugins na parte da base do site. Então, vamos agora trabalhar na base do site. Vou dividir as utilizações em três partes. Base, fontes e imagens. Vamos falar da base agora. Nós vamos vir aqui em plugins, vamos vir em adicionar novo. Vamos clicar aqui em enviar plugin. E você vai selecionar lá no Google Drive o plugin aqui, ó, do WP Rocket. Primeiro nós vamos instalar esse plugin aqui do WP Rocket, tá bom? Você vai fazer a instalação dele normal. Subiu aqui. Depois você, aqui tá falando que já tá instalado, mas eu vou substituir ele porque ele é um plugin mais atual. Tá? Vou ativar aqui o plugin. E agora a gente vai fazer algumas configuraçõezinhas dentro do WP Rocket. Nós vamos vir em configurações, WP Rocket. Vamos vir aqui em cache, vamos habilitar a opção de cache para dispositivos móveis. Aqui, se você tem um site com área de usuário, pode marcar essa opção também. E aqui, vida útil do cache. Se você tem um site com uma landing page simples, não é algo que tem muitas atualizações, mantém 180 dias. Se você tem um blog, por exemplo, troca, por exemplo, pra um dia. Aqui em otimizar arquivos, o que nós vamos marcar? Nós vamos marcar minificar os arquivos CSS apenas. Se o senhor tiver marcado, desmarca a opção de otimizar entrega, deixa apenas os arquivos CSS. E aqui em JavaScript, você vai minificar os arquivos JavaScript e vai adiar o carregamento do JavaScript. Aqui, pessoal, você vai marcar também a opção atrasa a execução do JavaScript. Pode marcar essa opção, não tem problema, e clica aqui em salvar alterações. Aqui em mídia, você vai habilitar para imagens, vai habilitar para e-frames e vídeos, e vai substituir o e-frame pela visualização do YouTube. Vai marcar a opção de adicionar dimensões de imagem faltando. E agora, ponto muito importante. Quando a gente entra na página, qual que é a primeira seção que carrega? É essa daqui. A gente chama de acima da dobra. O que é a dobra? Aquilo que a gente tem que rolar com o mouse, que seria essa daqui. Então, tudo que for acima da dobra, aquilo que você entra no site está lá. Nesse campozinho aqui do WP Rocket, você vai colocar todas as imagens que aparecem assim que a pessoa entrar no seu site. Então, aqui eu tenho essa imagem aqui, eu tenho essa imagem aqui, isso aqui é texto, e eu tenho a imagem do fundo. Então, no total, eu tenho três imagens. Eu tenho que pegar o link dessas imagens e colocar lá naquele campo do WP Rocket. Então, aqui eu vou clicar com o botão direito nessas imagens aqui. E vou vir aqui em mídia e vou pegar essa imagenzinha de fundo aqui. A imagem de fundo que eu estou usando é essa daqui. Eu vou copiar aqui e vou colocar os links um por um, linha. Então, você cola, dá Enter e põe o próximo. Beleza? Colocou isso aqui, beleza. Vamos salvar as alterações para a gente não se perder, tá? Depois, nós vamos vir aqui em pré-carregar. Vamos clicar aqui em ativar o pré-carregamento, tá? Para a gente deixar bacana. Se você tem muitos links no seu site, você marca essa opção de pré-carregamento de links. Se não, desmarca essa opção. E aqui, pré-captura das requisições DNS. Vai ter uma listinha aqui, pessoal. Essa listinha aqui vai estar lá no Google Drive, que vocês vão copiar ela aqui dentro. Então, ela vai estar vazia. Você vem e cola. Regras avançadas, você não mexe. Banco de dados, pode marcar todas as opções, né? Comentários, poste na lixeira. Todas, exceto agendar limpeza automática. Caso você queira uma limpeza automática, eu não vejo necessidade. E clica aqui em salvar as alterações. Assim, ele vai limpar e vai otimizar o seu banco de dados, tá? E por fim, para a gente poder acabar, nós vamos vir aqui em heartbeat. Vamos marcar controlar heartbeat. Comportamento do painel, vamos desativar. Comportamento no editor de puxo, reduzir a atividade. Comportamento na interface, desativar. Então, a primeira parte da configuração da base está feita, que é o WP Rocket. Agora, a gente vai para o próximo plugin, que é o Perf Matters. Ele também está lá no Drive, tá bom? Vamos clicar aqui em plugin, adicionar novo, e nós vamos subir esse plugin do Perf Matters, tá? Por que, pessoal? Que a gente está trabalhando com dois plugins de caching. Porque tem configurações no WP Rocket que é melhor que o Perf Matters e vice-versa. Então, a gente vai aproveitar o melhor dos dois plugins. Depois de instalado, é só clicar aqui em ativar plugin. Bom, estou com ele instalado aqui. Nós vamos vir em configurações, Perf Matters, e você vai marcar exatamente o que eu estou marcando. Você vai ignorar essa primeira parte aqui. Você vai vir aqui em Assets, e aqui em CSS vai estar desmarcado. Você vem aqui em Marca, Remove Unusor de CSS, e aqui vai vir como Inline. Você vem e coloca como File, tá bom? Pre-loading, você vai fazer o quê? Lembra daquela parte de acima da dobra? Quantas imagens eu tenho aqui acima da dobra? Uma, duas, três, que é de fundo. Então, você volta aqui no Perf Matters e vem aqui e coloca três, tá bom? Se você tiver quatro, quatro. Se você tiver duas, duas e assim por diante, tá? Carregamento tardio, a gente não vai mexer porque a gente já configurou no WP Rocket. E aqui em Fontes, pessoal, ponto importante. Se você não utiliza fontes do Google assim como eu, vem aqui e marca essa opção. Se você utiliza fontes do Google, então você vai marcar o seguinte, apenas Display Swap, tá bom? Não vai dar problema não, deixa só Display Swap. O que a gente precisava fazer aqui no Perf Matters é apenas isso. Antes da gente seguir para o próximo passo, a gente vai clicar aqui em WP Rocket e vai clicar em limpar e pré-carregar o cache. E agora nós vamos instalar o último plugin. Tá? Está instalando um monte de plugin no meu site. Fica tranquilo que esses plugins não têm peso algum, tá bom? Vamos vir aqui em plugins, adicionar novo. E nós vamos pesquisar. Esse aqui ele é gratuito, ele tem na loja. Nós vamos pesquisar por Async. Só Async. Vai estar aqui embaixo também na descrição do vídeo. E é esse primeiro aqui, Async Javascript. Clica aqui em ativar, que ele já estava... Você vai ter que instalar e depois ativar, ele já estava instalado aqui no site. Depois nós vamos vir aqui em configurações. Nós vamos clicar aqui em Enable Async Javascript. Depois nós vamos clicar aqui em Apply Defer. Só isso. Tá? Que isso aqui ele vai carregar, ele vai atrasar e vai carregar os Javascripts necessários para dentro do teu site. Então, pessoal, a parte de base está feita. WP Rocket, Perf Matters e Async Javascript. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho de fontes, tá? Eu vou editar aqui com o Elementor essa página. O que eu queria falar, pessoal? Tudo que você coloca no Google, dentro do teu site, seja Google Tag Manager ou até mesmo Google Fontes, principalmente Google Fontes, vai demorar, vai atrasar o tempo de carregamento. Então, o que eu gosto de fazer? Eu vou te ensinar como subir as fontes corretamente. Tales, não quero subir as fontes. Quero continuar utilizando fontes do Google. Tá bom? Não tem problema. A gente já vai ver como fazer. Mas qual que é o ideal? A gente diminuir essas conexões do Google. Pra isso, eu preciso pegar as fontes que eu estou utilizando no Google e trazer pra dentro do meu site. Pra que o meu site não tenha que ficar indo lá no Google. O que a gente vai fazer? Aqui no Elementor, a fonte que eu estou utilizando aqui é uma que eu subi. Você vai vir aqui em Estilo, a Tipografia. Nesse caso, eu estou utilizando a Montserrat. Olha que interessante. Eu achei que eu não estava, mas eu estou utilizando a Montserrat. Está direto do Google. O que você vai fazer? Pode ser pra qualquer fonte. Nesse caso aqui é a Montserrat. Você vai vir aqui no Google. Vai colocar Montserrat Font Family. Montserrat Google Fontes. Nós vamos clicar aqui em cima. E nós vamos clicar em Download Family. Pra gente poder baixar as fontes. Então, a gente baixou as fontes em arquivo. Ela está aqui. Estetic. Vou jogar ela aqui pra mesa. Beleza? Aqui estão todas as fontes. E aí, pessoal, você vai ver quais são as fontes que você utiliza. Nesse caso aqui, eu estou utilizando a 700, que é a Negrito, que é a Bold. E eu estou usando aqui embaixo a 400, que é a Normal, que é a Regular. Então, eu estou utilizando a Bold e a Regular. O que a gente vai fazer? Nesse caso aqui, eu vou pegar apenas a Regular. e a Bold. Ah, Thales, eu quero usar uma outra. Não tem problema. Deixa elas aí. Nós vamos utilizar a Bold e a Regular. Nós vamos... Nesse caso aqui, ele está em TTF. A gente tem que converter isso pra um outro tipo de arquivo de fonte, que a gente chama de WAF. Então, a gente vai vir aqui na internet. Vamos colocar TTF to WAF. Aí, você pode colocar o WAF ou o WAF 2. Eu gosto de usar o WAF 2. Tá? Vou deixar o link aqui embaixo também do conversor. Vamos usar o do N Convert. E vamos escolher os arquivos aqui. Nesse caso, a gente vai escolher a Montserrat Bold e a Regular. Vamos clicar em Convert. E ele vai converter essas fontes aqui pra um novo formato de fonte bem mais leve. Você vai ver que as fontes aqui, elas têm 200kbytes as duas. Tá? Eu vou fazer o download dessas duas aqui, só pra gente poder comparar depois. E vou baixar essa aqui da Regular. Beleza? Diminuiu um pouquinho, mas perfeito. Por isso que eu não gosto de usar fontes do Google, tá? Mas beleza. E o que você vai fazer agora? Você vai vir aqui dentro. Você vai vir em Elementor Custom Fonts. Só funciona se você tiver o Elementor Pro ou ProElements. Nós vamos clicar em Add New. E aqui o nome da fonte. Eu vou colocar Montserrat. Nós vamos clicar agora em Add Font Variation. E aqui o Weight é o 400, que é a normal. Vou vir aqui em Wolf 2 e vou clicar em Upload. E vou selecionar o arquivo da fonte regular. Certo? Por que que eu tô colocando a 400, então eu vou usar a regular. Já foi aqui. Depois eu vou clicar de novo em Add Font Variation. E aqui em Weight eu vou colocar 700, que é aquela que eu tô usando, que é a negrita, que é a bold. Aqui em Wolf 2, nós vamos subir ela também a bold. Feito isso, é só subir e clicar em Publicar. Agora o que a gente fez com isso aqui, pessoal? A gente tirou do Google a responsabilidade das fontes. As fontes estão aqui. O que que você tem que fazer? Eu vou atualizar aqui o meu Elementor. E aí você vai selecionar a Montserrat. Em vez do Google, a sua local. Simples assim. Então eu vou vir aqui, ó. Estilo. Seleciono aqui. Custom Fontes. Tá vendo? Montserrat. É isso que você precisa fazer. Essa é a opção correta. Pega as suas fontes e sobe. Thales, qual fonte você recomenda utilizar? Eu gosto muito de utilizar uma fonte chamada D-Roy. É uma fonte muito bonita. Ela tem aqui no site do Novo Mercado, ó. O Novo Mercado. É essa fonte aqui, ó. A D-Roy. Eu gosto muito dela. E ela é super leve. Pra você ter uma ideia, enquanto essas fontes do Google pesam 200kb, a D-Roy pesa 30kb. E ela é muito mais bonita. Então eu gosto de utilizar ela. Vou deixar o link dela pra vocês baixarem aqui também, tá? Mas se você quiser continuar utilizando a fonte do Google, você faz isso que eu tô fazendo. Ou melhor ainda, se você não quer ter trabalho, né? Porque brasileiro odeia ter trabalho, você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui em plugins, adicionar no... Então, vimos a forma correta. Agora vamos ver a forma preguiçosa. Você vai pesquisar um plugin chamado OMGF, tá? OMGF. Vai marcar essa primeira opção aqui desse rosinha, ó. Você vai instalar. Depois você vai ativar. Lembrando, pessoal, isso aqui é só pra quem tem fontes do Google. Que é a maioria dos casos, tá? Vamos clicar aqui em ativar. O que a gente vai fazer agora? A gente viu que aqui nessa primeira dobra, eu tô utilizando apenas a Bold, né? Que é a Negrito. E a Regular, que é a 400, tá? Nós vamos vir aqui em configurações. Optimize Google Fontes. Nós vamos simplesmente descer aqui e clicar em Save Optimize. Agora ele vai fazer uma busca de todas as fontes que é utilizada dentro do teu site. E aqui, ó, ele já me deu uma cacetada de lista, tá? Uma cacetada de fontes, na verdade, desculpa, tá? Se aqui não apareceu alguma, pessoal, que você não tá utilizando, dá um Save Optimize novamente que ele faz a busca. E aqui o que você vai fazer? Você vai marcar aqui, ó, todas que você utiliza aqui em cima. Bom, então tudo que você usar acima da dobra, nessa Load Early aqui, você marca, ó, 400, 700. E tudo que você não usa, você marca em Unload All. Então eu gosto sempre de deixar Unload All e deixar apenas em Load Early a que você usa acima da dobra, naquela primeira visualização, tá? Clicou aqui em Save Optimize e não precisa fazer mais nada. Ele vai puxar as fontes do Google pra dentro do teu site. Então, pessoal, qual que é o correto de fontes? Não ter fontes do Google, você pode usar qualquer outra fonte, eu recomendo a de Roy. Mas caso você queira, você sobe elas no Elementor ou se você quiser fazer dessa forma, ele puxa dentro do teu site pra você não ter problema, tá bom? Bom, agora por fim, vamos falar do matador de velocidade, que é o quê? Imagens, tá? Bom, eu vou abrir aqui, pra mostrar pra vocês, eu quero um novo arquivo. Vou deixar ele bem grande aqui. E aqui de imagens, a gente precisa fazer o seguinte. Peso da imagem. No máximo, 50kb por imagem. Então, se a imagem pesa mais de 50kb, tá errado, tá? Dimensão, altura e largura. No máximo, 600 pixels de largura, e aí a altura depende do que for. E se for banner, desktop, 1920 pixels. Por que eu tô falando isso, pessoal? Porque quando você sobe, por exemplo, eu quero que a minha imagem apareça no meu site, só que pra celular, né? Então, no mobile, o tamanho máximo de aparição é de 390 pixels. Então, o que acontece? Se eu subo uma imagem maior, né? A imagem minha tem 600 pixels. Pum, subi lá, botei no elemento. Quando eu tiver no celular, ela vai mostrar no máximo em 390 pixels. Então, o seu site, ele tem que fazer um processamento pra dimensionar essas imagens. Vamos lá! Ó, vou vir aqui no meu elemento. Como é que a gente faz isso? Qual que é o passo a passo das imagens? Redimensionar, otimizar e subir. Só isso. Redimensionar, otimizar e subir. Você vai pegar as imagens que estão no teu site hoje. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Essa imagem aqui, ó. Essa imagem, ela tá com 450 pixels por 726 pixels. Tá? Ela tá com 10kb porque ela já tá... Ela já tá otimizada, tá? E aqui, ó, importante para computador 1920 pixels. Eu vou pegar essa aqui, que essa aqui era a imagem inicial. 183kb, 450 por 726 pixels. Eu vou baixar essa imagem só pra você ver o tratamento que eu vou fazer com ela. Tá? Eu vou salvar a imagem aqui. O que a gente vai fazer? Aqui embaixo vai ter um link de um site que eu utilizo para redimensionar as imagens. Que é o Resize PNG do I Love Image. Clicou no link, apareceu aqui. Você vai clicar em Select Images e você vai puxar a imagem que a gente acabou de baixar. Olha aqui um widget. Como essa imagem tá só pra mobile, a gente vai colocar 390 pixels. Se for no desktop, você vai colocar o tamanho da imagem que ficou dentro do teu site. Beleza? Como que eu sei o tamanho da imagem, Thales? Super simples. Você vai visualizar a página dentro do teu site. Vamos pegar essa aqui, ó, que é uma imagem. Clica com o botão direito. Inspecionar. Passa o mouse em cima. Ó, olha ali, ó. Já apareceu, ó, 512 por 110. Então, você vem aqui e põe, por exemplo, 512. Mas nesse caso aqui, essa é outra imagem. Eu vou colocar aqui, ó, 390. Deixa marcada essa opção aqui de Aspect Ratio. Clica em Resize Images e ele já vai redimensionar a imagem pra você. Simples assim. Thales, eu tenho que fazer isso com todas as imagens? Sim, você tem que fazer isso com todas as imagens do teu site. Eu vou baixar ela aqui. Vou substituir. Primeiro passo, redimensionamento. Segundo passo, otimização. Você vai vir num sitezinho aqui chamado TinyPNG. Vai estar lá no link do Google Drive também. Aqui você vai marcar a imagem, ó. Layer 10, que é essa daqui. Olha que interessante. Ele comprimiu a minha imagem de 160Kbytes pra 31.8Kbytes. E você vai fazer o download dessa imagem, tá? Pronto. E o terceiro ponto que eu tenho que fazer é subir no Elementor. Então, aqui na imagem, eu vou escolher a imagem que a gente acabou de otimizar. Só vou renomear ela aqui pra não dar problema. E vou subir. Então, redimensiona, otimiza e sobe. Não tem segredo, pessoal. Não tem segredo. O importante é que vocês deixem as imagens, escreve isso, deixa a imagem no tamanho que ela vai ficar dentro do teu site. Como é que eu descubro o tamanho? Vem aqui, clica com o botão direito, passa em cima do mouse e descobre o tamanho. Se você quiser ver pra celular, é só clicar aqui nesse ícone do celular, clica com o botão direito, inspecionar. Essa imagem, ela tem 366 pixels. Então, você tem que deixar essa imagem com 366 pixels de largura. Então, redimensiona, otimiza e sobe. É só isso de imagens. E aí, pessoal, o que acontece? Esse ícone aqui, esse item, desculpa, disponibilize imagens em formatos de última geração. O que acontece? A gente tem muito o costume de subir imagens em PNG e JPG. E o correto é subir em WebP. Você pode converter manualmente ou você pode fazer o que eu vou te ensinar agora. Você vai ver aqui no seu WordPress e nós vamos instalar o último plugin. Nós vamos vir aqui em Plugins e adicionar novo. E nós vamos vir aqui em Short Pixel. É esse aqui. Nós vamos clicar em Instalar agora e depois você vai clicar em Ativar. Acabou aqui, ó. Vamos clicar em Ativar. Beleza. Aqui você vai colocar o seu e-mail. Então, você vai marcar aqui que você já leu os termos e condições. Vai colocar o seu e-mail e vai clicar aqui em Solicite uma chave. Tá bom? É isso aqui. Tipo de compressão. Nós temos com perdas, brilhantes e sem perdas. Eu gosto de colocar com perdas porque ele vai perder um pouquinho da qualidade mas vai ajudar muito no tamanho do arquivo. Ou se você quiser deixar brilhante ele tenta reduzir ao mínimo a qualidade da imagem mas vai pesar um pouco mais no arquivo. Eu gosto de deixar com perdas. Thumbnail Compression. Eu desmarco. Deixa marcado se você tiver uma loja. Smart Crop. Habilita. Aqui você não mexe em mais nada. Nós vamos vir aqui em Avançado. Next Generation Images. Create WebP Versions. E aqui nós vamos marcar Deliver Next Generation. Que é o que? Ele vai criar as versões WebP das imagens e vai disponibilizá-las dentro do site. Nós vamos marcar aqui usando a sintaxe. Vai dar esse aviso. Pode clicar em OK. Aqui eu vou desmarcar o PDF e o Retina porque eu não utilizo. E o Otimizar Media eu vou desmarcar também. Tá bom? O que a gente precisa fazer é isso aqui. Vamos clicar aqui em salvar e ir para o processo essa imagem. Qual que é o problema do ShortPixel, pessoal? Ele consegue só otimizar 100 imagens por mês. Se você tiver na dúvida faz igual eu. Eu comprei um pacote que é a biblioteca de mídia 60 imagens. Eu comprei um pacote de 10 mil imagens. Eu tenho 100 créditos e eu preciso de 80. Mas você pode clicar aqui em Buy More Credits e aí você faz a compra dos créditos. Eu paguei 10 dólares 54 reais e você pode utilizar 10 mil imagens. Fica a seu critério. Não é obrigatório. Mas, por exemplo, se você tem um site com muitas imagens ou e-commerce ou alguma coisa recomendo comprar. Mas só de subir lá e já passando a tua NPNG já está excelente. O que você vai fazer agora? Aqui eu tenho 40 imagens. Aqui eu preciso de 80 créditos porque ele está criando as versões WebP. E vamos clicar em Start Book Optimization. E agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que esperar ele terminar de otimizar as imagens. Você vai ver que é automático. Ele vai otimizar as imagens de dentro do teu site. Aqui ele já está otimizando as imagens colocando um pouquinho de perda conforme a gente configurou. E ele vai substituir o WebP dentro do teu site. Então, assim que acabar esse processo eu já volto aqui. Vai ter um corte e já volto aqui assim que tiver 10%, 100%. Bom, acabou agora o processo. É só clicar aqui em Finish Book Process. Deu 100%. 80 imagens otimizadas. E por onde a gente está pronto para testar. O que a gente precisa fazer agora? Vem aqui em WP Rocket limpar e pré-carregar o caching. Perfmeters Clear User CSS para a gente dar uma boa limpada. E agora o que ninguém te ensina. Você vai abrir essa página aqui no modo anônimo tanto no seu computador quanto no seu celular pelo menos umas 3 vezes. Para você conseguir para o seu servidor entender cara tem gente acessando eu preciso compilar essas otimizações para a gente não perder nada. Então aqui abri uma vou novamente vou abrir mais uma tá e novamente vou abrir mais uma. Tá bom? E agora a gente vai fazer isso no celular também. Eu estou gravando aqui do celular então não consigo fazer isso mas você vem aqui vou apertar F12 vou fazer um teste aqui e vou abrir ela pelo menos aí 3 vezes. Tá? E aí? Será que funcionou? Vamos testar novamente. Vamos vir aqui vamos dar um retest e aqui em PageSpeed eu vou analisar novamente. Então basicamente pessoal só lembrando aqui repassando o que a gente fez a gente fez toda a base do site depois a gente tratou de fontes depois a gente tratou de mares. O que é mais importante? Tudo que você puder não utilizar do Google dentro do seu site vai fazer ele ficar muito mais rápido. Utiliza uma fonte personalizada tipo a de ROI ou baixa e sobe igual eu fiz. O segundo ponto imagens deixa a imagem redimensionada no tamanho que ela aparece no site. Quais são os 3 processos de imagem? Primeiro você redimensiona depois você otimiza e depois você sobe. E aí? Será que vai funcionar? Vamos lá vamos testar já rodei aqui para testar vamos ver se lá está funcionando vamos lá. GTMetrics pá caímos aí de 2.8 segundos para 218 milissegundos tá? Ah Thales poxa não tenho certeza se é esse de fato que está funcionando cara pega a sua página sem problema nenhum abre aqui novamente no PC tá? No celular também e no PageSpeed nota 100 mas é isso que importa não o que importa para a gente de fato é isso aqui time to interactive 1.1 segundos tá? E aqui no computador também 0.3 segundos então pessoal o que importa é de fato isso está funcionando a gente caiu aí para cara quase nada de JavaScript ó caiu de 400 e pouco para 2.75 por conta daquela opção do atraso e da minificação e do do Def do JavaScript Thales eu fiz todas as otimizações deu um problema no meu site o que que você vai fazer pessoal você vai vir aqui em configurações WPROCKET vai vir aqui em cache desculpa em otimizar arquivos e aí o que que você vai fazer tá vendo esse código aqui ó você vai copiar ele vem aqui em atrasa execução do JavaScript e cola aqui simplesmente isso e clica em salvar alterações somente se você tiver problema se você não tiver problema deixa do jeito que tá sem nada e você vai ter uma velocidade absurda na hora de abrir o teu site cara você pode limpar o cache quantas vezes você quiser você pode limpar de novo e a gente pode refazer o teste lembrando que toda vez que você limpa o cache ele dá uma quedinha aí na velocidade porque ele precisa criar novamente os arquivos mas aqui a gente tá executando novamente só pra vocês terem certeza de que o método funciona não tem erro se não tava aqui ensinando pra vocês bom então dessa forma que a gente fez com todas essas configurações vocês veem que eu não tô mentindo não tô manipulando imagem tá executando aqui vai funcionar sem medo algum sem problema algum beleza ó nota A novamente 257 milissegundos mas tá em branco site sim gente porque é o primeiro carregamento então ele vai carregar o que a gente fez aqui ele vai carregar o essencial carregou o essencial ele vem e aparece e é isso que importa as páginas precisam ser rápidas aqui ó tá disparando o pixel do facebook e aqui também tem o google tag manager ó aqui as tags globais do site tá tudo funcionando bonitinho certo? bom eu falei que ia funcionar não falei agora eu vou entregar o ouro pra vocês se vocês tem se vocês tem o pixel do facebook instalado o que que vocês vão fazer você vai vir aqui em configurações o wp rocket vai vir em otimizar arquivos e aqui em adiar o carregamento do javascript você vai colar uma url que eu vou deixar aqui embaixo que é do pixel do facebook você cola aqui e cola aqui no atrasar a execução do javascript aqui a gente tá excluindo o pixel do facebook de ser atrasado então ele vai disparar mais rápido você precisa fazer isso aqui no wp rocket e você precisa também vir aqui em assim que javascript desce aqui em script exclusion vem e cola aqui tá? script exclusion vem e cola aqui assim pessoal você vai ter a sua página carregando na velocidade da luz igual a gente fez só que o pixel do facebook vai disparar mais rapidamente tá? então aqui você consegue aumentar a sua taxa de connect rate esse é o ouro que ninguém te entrega imagina a gente tá atrasando tudo que é desnecessário na página e priorizando o pixel do facebook e se tiver o tag manager cola ali também aquele javascript do tag manager mas geralmente o tag manager como é conectado entre si não tem necessidade disso é mais o pixel do facebook mesmo tá bom? e aí pessoal acabou é esse passo a passo talvez a aula ficou um pouquinho longa mas você não vai ter erro vai funcionar da melhor forma possível tudo que eu te ensinei agora você pagaria 400, 500 reais num curso e eu tô aqui te ensinando de graça comenta aqui embaixo pro pessoal ver comenta aqui embaixo pro pessoal ver quais foram os resultados pra eu também comentar se você gostou desse vídeo compartilha com seus amigos se inscreve no canal pra não perder nada dá like curte comenta sabe? manda pra todo mundo que você conhece vamos viralizar esse vídeo pra ajudar a galera se você realmente gostou se realmente fez diferença dentro do teu site tá bom? eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo muito obrigado pela sua atenção e até a próxima